Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo pessoal eu quero compartilhar aqui uma coisa que eu fiz hoje de manhã é eu eu reformei um comando estrela triângulo o pessoal gosta muito de aprender esse tipo de coisa aí eu fiz seguindo isso aqui eu desenhei aqui depois eu apliquei lá certo um problema que deu no motor o motor chegou a queimar né não sei se foi por causa disso ou não eu resolvi desmanchar todo o comando e fazer de novo certo aí aqui ó seguindo esse passo a passo aqui ó né aqui é um disjuntor um disjuntor mono né o comando aqui tem uma emergência aqui tem um contato do eletérmico aí a botoeira dele liga liga aí aqui tem T1K1K2K3 esse tem um temporizador né aí o K1K2K3 tem um temporizador vai contar um tempo né dois segundos vai virar para cá ó né vai entrar esse e esse primeiro aqui ó que é o estrela aí depois quando ele contar os oito segundos ou seis segundos segundos ele vem para cá e permanece esse e esse gato né então aí o vídeo lá eu tava fazendo lá aí vou tentar vou narrando eu vou comentando que eu ia que eu tava fazendo porque não dá para falar nada porque lá é o barulho né então me siga aí no vídeo comigo até o final eu acho que deve ser de algum proveito para vocês né bora lá E aí então pessoal aqui eu tava eu tava fazendo os testes aí né saber onde é os 24 volts do transformador eu tava procurando saber onde estava ligado né aí fazendo isso aí aí a primeira coisa que eu fiz aí gente foi conectar logo os dedos né que na verdade aí eu tinha tirado aí um temporizador que era esse temporizador estrela para colocar em outra máquina estava parado né como essa máquina produzia mais e eu tive que fazer isso aí pegar pegar esse temporizador tirar dessa máquina aí colocar outro né então esse é um painel do estrela triângulo e aí nesse momento aí eu vou voltar ligando aí ó aí basta o disjuntor vai sair os 24 volts certo na verdade não coloquei logo neutro né eu a primeira coisa que eu fiz aí foi fazer na aquela partida direto fiz a primeira primeira partida direto a esse quadro aí não foi eu que voltei pessoal já já peguei assim montado que eu achei muito estranho aí é que essas canaleta Zinha aí ficou muito muito estreitinho aí pronto cheguei lá no botão ó afastei a câmera aí para ficar para vocês verem melhor aquele botãozinho ali lá em cima de emergências aí é o liga-desliga certo ele é um botãozinho para pulsar uma NA e uma IF aí eu tô fazendo ligação né no contato fechado primeiro lá tem um e dois né eu tô colocando embaixo porque essa parte direta aí eu já fiz um vídeo sobre essa parte direta né geralmente ele sai três fios do partida direta né um vai jampiado um dois aí sai um fio aí embaixo sai mais dois fios que é um que alimenta o outro que é jampiado que vai por 13 14 e bobina e o outro é possível de baixo esse aí ó que eu tô ligando aí agora ele é do contato aberto eu tô ligando aí ó ele é do contato aberto certo esse aí eu vou mandar lá pro lá para lá para um eu mando ele ele vai para um e tua um se você olhar naquele desenho que eu mostrei a você lá né aí tua um ele vai lá para o 14 do contato auxiliar aberto você pode voltar depois aí no esquemazinho que eu fiz né no começo do vídeo certo o que é interessante da parte direta pessoal que a gente é bem simples você faz uma parte direta de ódio fechado porque como eu falei vai três fios né um fio é o que vai uma fase né aí sobra dois né aí o dois é o que vai ligar e o que vai fazer a bobina bater né e não vai diretamente não ele ele aí vai ficar o energizado um se analisar o que o que vai ficar analisado é o que vai é o que vai para cima do contato do 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 três é três né e o outro vai para o 14 e bobina e nessa hora eu tirei eu tirei a fase que tava atrapalhando ficou na frente eu tirei eu acho que já tá ligado aí já né ainda falta ligar em cima do botão lá esses comandos pessoal a gente tem que fazer com fiozinho de 0.75 a 1 milímetro isso aí eu peguei com fio de 1.5 todinho não tem condição de você fazer um comando com fio de 1.5 muito muito grosso esse fio eu poderia ter pego um fiozinho de outra cor né um fiozinho preto ou um cinza né mas eu só tinha esse azul aí com uma marca tinha que funcionar eu peguei ele aí mesmo né ó eu estou ligando já aí o só eu eu o é o depois adorou o tô ligando no 15 e não há outro depois adorou o tá chegando depois adorou eu tô ligando no 15 Se você olhar de novo lá O esquema que eu fiz O A1 Vai para o 15 A alimentação é A1 e 15 Aqui você usa os contatos auxiliar Fica o 16 e o 18 Está ligando o 15 Acho que nessa hora eu estou ligando Pela chave de fenda que é grande É a bobina do A1 Do K1 Já foi ligado Nesse momento não deu para falar Na hora que eu ia fazendo Porque Muito barulho No setor Acho que vocês não iam escutar direitinho Então eu preferi comentar Todo o passo a passo Todo o episódio Agora aí vai Vai dois fios aí Um jumpado com o outro Um jumpado com o outro Vai lá para o Vai fazer um jumpzinho Vou cortar agora aí Esse momento aí Em cima Dois contatos Basta ter um contato fechado Aí está energizado A parte de cima E essa parte de cima Ele vai Como eu falei Ele vai para o 13 Ele vai para o Contato aberto Ou 13 ou 14 Mas eu estou jogando para o 14 14 Contato auxiliar Certo? Aí Vou botar no contato auxiliar Contato aberto Essa máquina aí Pessoal É um exaustor Motor lá É 15 CV Onde eu estou colocando Esse fiozinho aí Pessoal Tinha um fio de 2,5 Para alimentar A bobina O contato eu tive que tirar Estava feio demais Aí eu estou botando Esse fiozinho De 0,75 Aqui montou Esse painel aí Botou uma canalita de 20 E fez o comando Todo com cabo 1,5 2,5 Como é que ia caber dentro Não dá certo Sem lógica isso aí Então Na hora que você vai montar O painel O comando Você tem que ter Já a noção De quanto o fio Vai passar por dentro Para não ficar cheio demais Você pode usar Uma canalita de 30 Por 50 30 por 30 Aí pode usar Uma de 50 Dependendo da quantidade De cabo Que vai passar aí Por isso que é bom Usar fio Como a corrente É baixinha Para o contato Essas coisas Um fiozinho De 0,75 Fica bonitinho O comando Eu não sei se vocês Sabem também Que a gente Não está mais usando Anilha Inclusive eu fiz Um comando agora Faz 3 meses 2 ou 1 mês Atrás Eu não coloquei Eu não coloquei As anilhas O rapaz Achei eu na hora Cadê as anilhas Ninguém usa mais anilha Vai tudo no esquema elétrico Então o fio Lá está avisado Onde vai chegar E onde vai sair Toda a fiação Você tem que aprender A interpretar Eu já fiz um vídeo aqui Explicando Como é que Ler um esquema elétrico É muito usado O Eplan Só que ele é caríssimo O software é caro Mas tem um software Baratinho Não é barato É de graça Que é o Que é eletro Os traços dele A linha dele É imitando O Eplan E também Ele Você consegue Colar Você pode pegar Um esquema Elétrico De um contato De um Relé térmico De um Temporizador Esquema do fabricante Você pode colar Dentro do seu Do seu diagrama elétrico Então aí Aí eu estou colocando O fio neutro Pensando Como é que eu fazia Aí Esse vídeo Acabou me rendendo Muito tempo Eu achava que ia terminar Em 10 minutos Ou 15 Se eu estivesse falando Na hora De demorar mais ainda É porque O esquemazinho É bem simples Quem faz O comando Estrela triângulo Antigamente A gente usava Muitos fios Agora Mais simplificado Temporizador Você usa No contato Fechado E aberto Temporizador Aí eu estou ligando Aí pessoal É o relé térmico Mostrei para vocês No começo A simbola girada É o relé térmico Esse é o relé térmico Para quando der Agora Eu dou um sobrecado Ele vai desligar O comando O completo Eu vou ter Ele inserido Na linha Na linha de comando Aí Aí Embaixo É o 95 96 Vocês sabem Né Ele é térmico É o 95 96 Que é o Com o contato Aberto O 97 98 É o fechado Quando ele desarma Quando ele arma O 95 96 Fecha E o 97 98 Abre Quando ele desarma Ao contrário O 95 96 Abre E o 97 98 Fecha Aí você joga Com a lâmpada Para dizer que Deu sobrecarga Uma falha Né Vai fazer isso aí Aí Tô ligando lá Esse fio vai chegar Lá no 96 Agora Aí na verdade Eu tinha que fazer Isso aí Bem rápido Porque O pessoal Estava precisando Da máquina Geralmente Acontece Gente A gente Não consegue Fazer um serviço Pro jeito Que a gente Quer Mais tranquilo Mais caprichado Você fica Você fica Naquela pressão O pessoal Pedindo a máquina Para produzir Então eu tive que correr Mesmo aí Aí Tem que fazer Mas depois Aí eu vou ter que voltar Amarrar com as Abraçadeiras Para ficar bem bonito Aí a Realigação Temporizador Com o Temporizador Não É Já estou ligando Temporizador Ah não Acho que aí É o neutro Eu estou ligando O neutro Aí Eu lembro Que eu fiz isso aí Peguei o neutro Em cima Eu estou ligando O Esse K1 O neutro do K1 Fiz uma série Aí Lá Para o T1 Que é o Temporizador Aí Voltando aí De novo O fio Ficou na frente Eu tive que tirar Esse fio aí A gente vai ligar Agora aí Eu acho que aí Estou ligando Aí É o É o É o Que sai do 16 No Temporizador E vai Apreciar O K3 Aí Eu vou ligar Agora aí Fazer o teste Observe aí Que entrou Dois Entrou o primeiro E o terceiro Eu vou voltar Aí Lembrando Que o motor Está ligado Aqui Mas o Disjuntor Lá Está baixo Da trifásica Estou testando Só o comando Não dá Para testar Com o motor Já ligado O motor Já está Ligado Lá O Desjuntor Lá Está baixo É o que Saia as três Fases Para o motor Aí Eu estou testando Só o comando Né Agora Estou ligando O 18 O 18 O 18 O 18 Do temporizador Isso que eu estou comentando Aqui Você compara Com o diagrama elétrico Da frente Está saindo Está saindo Está saindo O 18 Entenda bem Vai lá Agora Vai lá Para o A1 Do K3 Aliás Do K2 O 16 É que vai lá Para o K3 Está no desenho Lá na frente Eu fiz Lembrando Que a gente Está fazendo Aqueles Aqui Se vocês não viram Pessoal Que estão assistindo Esse vídeo Ou quem já viu Que eu estou fazendo Aquela série de vídeos De De comandos Eu fiz Eu fiz Ligou O T1 Vai dar um tempo Certo Eu estou regulando O tempo Baixei para 6 Pois é Aí Falando aí Que eu Iniciei uns vídeos De comandos elétricos Então pessoal Aí A gente Iniciou Esse vídeo Comandos elétricos Eu fiz A gente fez Aí Partida direta A gente fez Sobre segurança A gente falou Muito sobre O Temporizador O relé falta de fase Falou Falou também Relé falta de fase Falou A gente fez Um controle de nível Fiz três tipos De controle E o próximo passo Que a gente vai fazer É controle de temperatura A gente já iniciou A gente já iniciou O vídeo mostrando Como é que você Como você vai Para você entender A ligação O modo de operação Saber como é que você vai interpretar O manual Manual do programador Para você Qual Os parâmetros Que você precisa usar Isso aí foi feito Tudo Aí O meu próximo passo Agora Vai ser Ligar E o Ligar O comando É para vocês ver A gente vai apresentar O nosso teste De controle de temperatura Tudo na prática Esse vídeo Ele já está pronto O comando já está pronto Porque apareceu Esse vídeo Aqui agora Eu queria compartilhar Com vocês Aí para você saber Como é que é o dia a dia No chão de fábrica É assim mesmo A gente se depara Com as coisas Aí Nesse caso aí Estou corrigindo Uma falha Um comando Esteira triângulo Aí sob pressão A gente tem que Terminar isso aí logo Fazer isso aí rapidinho Aí estou ligando O sinalizadorzinho Estou pegando Passando pelo contato Que é o H1 Está lá escrito Lá naquele diagrama Que eu fiz No início do vídeo Ele passa Pelo contato aberto Do K1 Aí esse LED Vai indicar Que o sistema Está em operação Está funcionando Está ligando Não é muito bom Pessoal Ligar Esse LED No momento Que vai ligar O K1 Tem gente Que pega O A1 E bota Para O LED O certo É ele passar Pelo contato Aberto Ele só vai ligar Quando ele fecha O contato Porque meu contato Pode estar Com a bobina Queimada E mesmo Você ligando Ele lá Né Mesmo você ligando Ele vai ficar Acesa a luz Ou ele pode Dar o retorno Pela bobina Vai dar o retorno Pela bobina Aí Aí é só Ligação Do LED Pessoal Né Só fazer A ligação Do LED Aí Isso é só Para sinalizar Mesmo Né Para Dizer Que está Ligado O comando Quem assiste Meus vídeos Sabe Que eu gosto Muito De De usar A louça Né Gosto Muito De Deixar Bem claro O que Eu estou Fazendo E Geralmente Quando Eu começo Um vídeo Um assunto Eu faço Vários vídeos Do mesmo assunto Então Tem muitos Vídeos Meu Sobre Invenção De Frequência Soft Start E Geralmente Não é Só um Vídeo Que eu faço Né Eu estou Eu faço Um vídeo Bem Aprofundado Mesmo Né Então Então Essa Já Já A Já A Parte Final Aí Né Tá Ligando Aí Só Lá No Contatozinho Debaixo Contato Auxiliar Para quando O contato Fechar Acender A sala Daí Né O LED Ele Vai Ligar Esse LED Aí A gente Vai Fazer Um Teste Aí Ó Quando Apertar Lá O Verde Acendeu Ó Ok Ok Beleza Ligou Então Isso É Só Para Dizer Que O Comando Tá Ligado Né Que O Comando Já Tá Em Operação Né Agora O O Vou Fazer Aí Pessoal É Vai Fazer O Teste Na Prática Aí Né Vai Ligar O Motor Já Tá Ligado Vou Subir O Disjutor Do Motor Eu Vou Colocar O Amperímetro Vou Colocar O Amperímetro Esse Aí É O O LED O 97 Isso É O Que Vai Acender Acender Quando Esse Esse Outro Aí É Um LED Vermelho Pessoal Eu Tava Ligando Ele Não Sei Ele Eu Fui Fazer Um Teste Rápido Aí E Não Acendeu O LED Eu Não Sei Se Foi O Relé Térmico Que Tava Com Efeito Ou Se Era O O LED Que Tava Queimado Não Acendeu Ele Vocês Vão Ver Aí Vão Gol Vão Dos Vão 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 Como eu falei pra vocês Essa também ficou muito pequena Essa canaleta É pra ter sido uma canaletazinha maior Muito apertada, quase que não coloco essa aí Ficou bem espremido mesmo E é porque o fio que eu botei aí foi 0,75mm Ficou muito espremido Eu não sei se dá pra ver Na porta tem um Diagrama elétrico que deixaram Mas aí Acho que é só a parte de força Dá pra ver Olha na porta É só a parte de força Só a parte de comando Me descrever assim É reprodução proibida O cara vai reproduzir isso aí Acho que a pessoa não sabe fazer também É proibido a A reprodução Ligando aí o 97 Fazer o teste Eu fiquei apertando aí o relé térmico No vermelho Mas ele não acendeu Né Eu Embaixo tem um relé térmico Só que lá tinha um Ainda cheguei a testar os 24 volts Apertando aí Que você aperta Você faz a simulação Desarmado Aí eu testei o 24 volts Estava ok Eu acho que era o O sinalizador Que estava Com problema E aí Obrigado. Eu vou ligar, vai ligar K1 e K3, ó, entrou, entrou K1 e K3, ó, agora saiu K2, saiu K3, ficou K2 e K1, né, esse aí foi o teste que eu fiz, o teste só de comando, né, agora a gente vai ligar o motor, eu vou botar uma perinta aí, ó, é sempre bom trabalhar com uma perinta, pessoal, que a gente vê se tá normal ou não, né, porque ali você vê o motor ligado, mas você não sabe quanto é que tá de corrente, né, eu fiquei procurando uma posição aí que desce pra mim ao mesmo tempo verificar a corrente e ao mesmo tempo desce pra mostrar pra vocês aí também, ó, então achei essa posição aí, olha, a partir daí deu 41,40, né, em estrela, aí eu vou baixando pra triângulo, ó, 16, 17, aí ficou em 6A, ficou ótimo, o motor, o motor é, como ele é aqui em CV, a corrente máxima dele é 23A, né, então de 6A pra 23A, bom demais, né, pessoal, aí não deu pra ver aí, mas o motor girou ao contrário, né, foi o que eu fiz, eu tive que ir lá no disjuntor geral e mudar a fase lá, tive que mudar a fase dele lá, e aí